Não tem sido fácil a concretização dos nossos objetivos, mas como sempre acreditamos e consideramos que foi uma aposta ganha e com a colaboração intensa do Governo dos Açores e de mais patrocinadores, que acharam que este projeto visa colocar os Açores numa plataforma de grande visibilidade, onde claramente os dividendos promocionais são significativos pela força da parceria entre o Grupo Despertivo Comercial e o Eurosport. O Governo dos Açores tem considerado nos últimos anos o SATA Rally Açores como um dos eventos estratégicos promocionais do destino dos Açores e, como tal, tem merecido o apoio de vários departamentos do Governo, que nas suas áreas específicas de atuação têm apoiado o Rally de forma determinada e que tornam possível a realização desta prova automobilística de projeção mundial. A qualidade das nossas competitivas classificativas, bem como a beleza das nossas ilhas, garante-nos argumentos que permitem que, por parte dos responsáveis do Eurosport, a escolher os Açores como um dos três Rallys no mundo, com quatro horas de transmissão direto, live, pelo Eurosport, em horário nobre, deixando de ver uma excelente mediatização, levando o seu prestígio e as suas imagens a todos os continentes. Temos que agradecer ao Eurosport a cedência a título excepcional, friso a título excepcional, das suas imagens para a retransmissão das mesmas na RTP2 e RTP Internacional, em direto. Uma grande aspiração do Grupo Despertivo Comercial, a pedido dos nossos imigrantes dos Estados Unidos e do Canadá, principalmente. Aguardamos a vinda de um elevado número de equipas de cerca de duas dezenas de países. Esperamos superar os 14 países do ano passado que estiveram presentes nos Açores, às quais caberá, em última instância, a responsabilidade de proporcionar um espetáculo de primeira qualidade que estiveram presentes nos Açores, às quais caberá, em uma instância, a responsabilidade de proporcionar um espetáculo de primeira qualidade.